Como saber se você foi bloqueado no WhatsApp Então olha só Vou trocar para a tela aqui E aí, mandei essas três mensagens aqui Para um outro celular daqui de casa Que fica com a Jéssica E aqui eu vou olhar para saber se a Jéssica me bloqueou ou não Então olha só Então vendo que aqui Todas as três mensagens que eu enviei Aparecem duas barrinhas cinzas Quando aparecem duas barrinhas cinzas Significa o que? Que a mensagem foi enviada Quando as barrinhas ficam azuis E aí depende de outras configurações Que eu não vou entrar no detalhe Mas significa que a pessoa leu a mensagem E aí para isso aparecer Tem que estar ativado no seu celular e no dela Essa função Mas não precisa se apegar a esse detalhe do azul não Você só precisa saber o seguinte Se você mandar uma mensagem para a pessoa E aparecerem dois risquinhos cinza Os risquinhos são assim Porque está meio pequenininho Mas são dois risquinhos assim Se aparecerem dois Significa que você enviou E que a mensagem foi recebida Então por isso que são dois Um mostrando que você enviou E o outro mostrando que a mensagem foi recebida Que a pessoa recebeu Ela ainda não leu Mas ela já recebeu Se por acaso Você mandar para a pessoa E só chegar Só aparecer uma barrinha Deixa eu voltar aqui E clarear de novo aqui Se só aparecer uma barrinha O que que significa? Pode significar duas coisas Primeira coisa A pessoa está sem internet Então ela não recebeu Então deixa eu pegar o outro celular aqui E tirar a internet dele Colocar ele no modo avião Então eu vou mandar uma mensagem aqui Estão vendo que agora Só apareceu uma barrinha Diferente desse de cima Uma barrinha apenas Significa que eu enviei Mas que a outra pessoa não recebeu E aí é que está o ponto Existem basicamente Dois motivos para a pessoa Não receber sua mensagem Primeiro motivo é Ela está sem internet Que é o caso que eu fiz com outro celular Eu tirei a internet Para não conseguir receber a mensagem lá E a outra opção é Talvez a pessoa tenha te bloqueado Então Se por acaso Você mandar uma mensagem assim Para a pessoa E ela Só aparecer aqui para você Uma barrinha Pode significar duas coisas Um Que ela está sem internet Ou dois Que ela te bloqueou Tá? Essas duas opções E aí como que você faz Para ter certeza De que Ela está sem internet Ou que ela te bloqueou Certeza absoluta Você não vai ter Mas pensa comigo Se você chegou hoje Sei lá Segunda-feira Mandou uma mensagem Para a pessoa Ela não recebeu Apareceu apenas uma barrinha Daqui um dia Você mandou outra mensagem Só uma barrinha Daqui a dois dias Você mandou uma nova mensagem Só uma barrinha Das duas uma Ou essa pessoa Está num lugar Que não tem internet nenhuma Que está sem dados Da operadora E sem Wi-Fi Ou ela te bloqueou Tá bom? E aí nesses casos A chance é que ela Tenha te bloqueado Pelo fato De ela não estar recebendo Suas mensagens Tá bom? Então assim Não dá para ter certeza 100% De que você foi bloqueado Mas é um grande indicativo De que A pessoa do outro lado A pessoa que você está Tentando se comunicar Bloqueou você Beleza?